Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Natan, que ele precisou fazer uma cirurgia na sua garganta E a outra notícia envolvendo o Mari Fernandes Uma das grandes revelações do piseiro dos últimos dias Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Pra você se lembrar, pra você postar conteúdos novos aqui Lembrando a vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Rapaziada, eu estou me esforçando o máximo para trazer conteúdos pra vocês aqui Então por isso que é muito bom você deixar o seu like aí pra estar nos apoiando nessa trajetória Lembrando a vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Wesley Safadão Que pela primeira vez ele falou ao público que não é um cantor de forró Ou seja, ele não se define a um cantor de forró E sim um cantor de pop Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card Pra você ir lá e dar aquela conferida E também vou deixar no final deste vídeo Mas enfim A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Nathan Como vocês sabem aí o Nathan que é uma das grandes revelações do piseiro e do forró dos últimos tempos Ele acabou usando suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para falar aos seus fãs e seguidores Que ele precisou fazer uma cirurgia Porque como ele já está esperando aí os shows voltar Tinha algo que estava incomodando ele E ele resolveu fazer E como vocês sabem os cantores já estão ansiosos para a volta dos shows Vamos ver aí esses stories de Nathanzinho Gente, ó Bom início de semana a todo mundo Que Deus possa abençoar vocês É... Tô saindo aqui agora pra ir ao médico Porque eu tenho um problemozinho nas amígdalas Mas nada demais Vou ter que extrair Fazer uma minicirurgia Por conta que Elas se irritam A gente se inflama muito rápido E os shows estão prestes a voltar Então a gente não pode ter nenhum empecilho, né? É... Mas só isso Graças a Deus De resto tá tudo perfeito Deus abençoando Dia 11 agora Tem o primeiro O segundo lançamento da música do nosso DVD Que é a Minha Ama de Verdade É uma música muito top É... Muita gente me pedindo aqui também Diferente da Diferentes Então dia 11 Minha Ama de Verdade Dia 18 é o lançamento Tá com você eu sempre com o Matheus Cuan E a Diferente da Diferentes Logo depois, tá bom? Então aguarde aí Pra vocês curtirem bastante O DVD tá muito show Escuta nós aí nesse início de semana No fim de semana e tudo, tá bom? Um beijo pra vocês Pois é, rapaz Como vocês viram aí Natanzinho falando que ia fazer essa cirurgia Que Deus abençoe ele Porque é um cara muito merecedor E é um cara que tá ganhando o Brasil aí Com o seu talento Recentemente ele alcançou as primeiras posições aí Do Spotify Com a música morena Ele entrou aí no top 50 Rapaziada, como vocês sabem Eu estou falando aqui pra vocês constantemente O piseiro está em alta E cada dia que se passa Está surgindo novos cantores Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre o João Gomes Que é uma das grandes revelações também Desse segmento que está fazendo um grande sucesso E agora nós temos uma voz feminina Acho que isso que faltava nesse meio artístico Uma voz feminina no piseiro Para ganhar o Brasil assim também E brigar pelas primeiras posições aí Dos aplicativos de streams E essa nova cantora é Mari Fernandes Que está chamando bastante atenção Recentemente ela aí alcançou as primeiras Posições do Spotify Brasil Com a música Tirana em casa Tirana Mano, essa música é muito top Até eu fiz um post Falando um pouco da trajetória dela Lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley Caso você não me segue lá É muito bom me seguir Porque lá eu estou postando informações diariamente Mas enfim Eu vou mostrar um pouco dos stories De Mari Fernandes Onde ela falou um pouco da sua trajetória E falou também das suas composições Que outros grandes cantores já gravaram Vamos ver Fala meus amores Apareci Estou toda prontinha Estou indo ali encontrar Com o meu bebezote Iaga Raiz Gente, estou muito feliz Estamos no top dos Está em sétimo lugar Com a música Não, Não Vou E primeiro lugar Lá no appzinho Lá no TikTok Com a nossa música de sucesso Não, Não Vou Estou feliz demais Estou vivendo um sonho Olha, toda a galera nova Que está chegando aqui No meu perfil Está me seguindo Sejam bem-vindos Eu espero que vocês estejam curtindo o trabalho da Mari Fernandes Já Baixe o meu CD aí Na tua plataforma digital preferida Porque o CD da Mari está pesado Chegando agora Eu vou resumir um pouquinho para vocês Da minha história Há pouco tempo eu lancei o meu projeto como cantora Junto com o meu empresário O Vaguinha Elite CDs E graças a Deus Esse projeto tem dado muita felicidade para mim E para a minha equipe Sou natural de Alto Santo Ceará Mas moro em Fortaleza Antes de cantar Eu estava sendo compostora Continuo sendo Mas estava focada só em compor Cantava em alguns bazinhos também Tenho músicas gravadas Cantores como o Vitor Fernandes Tacis do Acordeon Entre outros Espero que vocês curtam bastante o meu trabalho A agonia Que vai vir com o Vitor Fernandes Semana que vem o clipe oficial É composição minha Então a cantora É arrochada Eu sei que eu sumi um pouquinho Mas foi por um motivo bom Vem muita novidade para vocês aí A gente está sendo pego de surpresa Mas a gente está pronto para ir para cima Viu? Gente, muita novidade boa Estou muito feliz Tentando responder todo mundo Mas é muita mensagem Muita mesmo Mas eu só tenho a agradecer o carinho de vocês Vem aí Mari Fernandes Para lascar o coração São dois Hoje a gente já vai começar A colocar voz em outras músicas Que vão vir no nosso Pois é rapaziada Mari Fernandes aí É uma das grandes revelações Do Piseiro também Dos últimos dias Mas enfim Comente aqui embaixo Se você está ouvindo ela Ou não está O que é que vocês acham Da voz feminina aí Em nosso Piseiro Eu mesmo particularmente Vou adiantando para vocês Eu acho isso muito bom E eu acho isso interessante Gostaria muito de ver Mais Mari Fernandes Dentro aí do nosso segmento Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários O que você achou desse vídeo E deixe seu like aí Para estar fortalecendo O nosso canal Bom gente Muito obrigado Eu espero vocês no próximo Tamo junto